Maranhão, São Luís. A Fernanda está procurando um carro novo quando um fenômeno curioso acontece. Ela começa a ver Nissan Versa em todos os lugares. Rapaz, aonde eu olhava eu vi um Versa. Eu ia me apaixonando cada dia mais pelo carro. Até que surge o Nissan Versa que faz seus olhos brilharem como nenhum outro. E ela estava certa. Aquele era mesmo um Versa especial. Era o Versa do Luciano. Sim, o Luciano, que espera duas semanas até a Fernanda completar o dinheiro. E no dia de fechar o negócio, não perde tempo. Convida a Fernanda para um sushi. Papo vai, papo vem. O sushi vai bem. Os pombinhos se apaixonam e não se desgrudam mais. As amigas de Fernanda dão até um apelido para o Luciano. Versa Boy. Unidos pelo Nissan Versa, seus caminhos se juntam também. E então, decidem se casar. É claro que eu vou chegar de inversa no dia do meu casamento, né, meu amor? E aí Legenda Adriana Zanotto